Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, não é verdade? Bom, vamos para a nossa primeira aula da semana, né, pessoal? Vamos falar hoje de HQ, histórias em quadrinhos. Espero que vocês gostem de histórias em quadrinhos, né? Vamos lá? Bom, a princípio eu vou colocar aqui o nosso slide e depois nós vamos para o nosso livro didático para a explicação da atividade, né? Vamos lá? Bom, slide, cadê você? Prontinho, 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 então vamos ao que nos interessa. Bom, história em quadrinhos ou HQ, né? Como hoje em dia estão chamando por aí, né? Hoje em dia estão reduzindo tudo, então histórias em quadrinhos, quando vocês escutarem aí HQ, vocês já sabem o que é, né? É o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os elementos básicos das narrativas, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Geralmente o objetivo maior é o entretenimento com forma de divertir, causar humor, de causar, ou melhor, de divertir e causar o humor. Mas podem transmitir uma informação também, gente, um alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doença, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros, né? Existem algumas HQs que elas são educativas mais que outras, né? Porque no caso fazem parte de um projeto em relação a algum desses temas, né? Teve também, eu comprava muito para minhas meninas uma época, Maurício de Souza fazia uma HQ chamada Saiba Mais, onde ele, além da história mesmo, ele colocava algumas curiosidades sempre sobre algum tema diferente, né? Isso daí era bastante relevante, bastante relevante mesmo, né? Vamos lá. Características, né? O diálogo entre personagens aparece através de balanças variando o formato, como, por exemplo, linhas contínuas, interrompidas, no caso, quando a farra é bem sussurrada, né? Sussurrada, né? Zig-zagueada, né? Demonstrando grito, o som de rádio, televisão, quando o som é alto, né? Aí o balãozinho, ele vem todo assim, né? Em forma de nuvem, né? Simbolizando o pensamento, né? Também tem o sinal de pontuação, são variados, reforçando a voz dos personagens, indicando o modo com que eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza, né? No caso, as interjeições, né? As exclamações, né, gente? Então, vamos lá. Há também a presença de onomatopeias, né? Onomatopeias são aqueles sons, no caso, a forma dos sons escritos, né? Causando certa animação à história, por meio de sons produzidos por pessoas, né? Aí tem zzzz, né? Para o som, aí tem RRR para o rodado de um cão, entre outros, né? E por ambientes também, no caso, a batida, né? Crash, por boom, para uma explosão e assim por diante. São compostos por uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, a linguagem verbal, a linguagem escrita e a linguagem não verbal, que é a, no caso, são as imagens, certo? Fazendo uma associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor, certo? As alaques, elas são lidas sempre, né, gente? Da esquerda para a direita, não é isso? Do primeiro ao último quadro, né? Da esquerda para a direita, a primeira linha e assim por diante, né? De uma forma linear, a história acontece de uma forma linear, um quadrinho após outro, contando a história. E não assim, o primeiro quadrinho, depois o terceiro quadrinho, depois o segundo quadrinho, não. A história, ela acontece de uma forma linear, um quadrinho após outro, se complementando e contando a história, sempre da esquerda para a direita, certo? Então, vamos lá. Atividade, né? História em quadrinhos, páginas 62, 63, 64, 65 e vamos ao nosso livro didático. Bom, no livro didático, tem aqui uma história em quadrinho de Calvin e Haroldo, né? Eu creio que vocês já conheçam, né? Então, vamos lá. Primeiro pro... Aqui, o texto, a seguia é uma história em quadrinhos, ela usa recursos gráficos e linguísticos para contar uma história. Leia aí, divirta-se, Calvin e Haroldo. Acho que não. Não. Definitivamente, não. Hum, não. Esse é um pouco melhor. Hum. Isso, perfeito. Aí, falando. O que agora, Calvin? Não, absolutamente não. Devolva isso. Mamãe disse que nem pensar. Gente grande não tem gosto. Bom, aí vocês vão associar a leitura, né? Que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal, que são as imagens e a junção das duas fazem o entendimento da história em quadrinho. Não é isso? Então, vamos lá. Um pouco de conversa. Converse com seus colegas. Você já conhece. Você já conheceu o personagem Haroldo? B. O que Haroldo é do Calvin? C. Onde a história acontece? D. O que Calvin quer? É. Você costuma acompanhar os adultos nas compras de casa? Fica pedindo que comprem coisas para você como Calvin? Agora vamos para o ponto da compreensão. Vamos lá. Fique sabendo. Cada quadrinho representa uma cena da história que está sendo contada. Por isso, o autor seleciona as informações mais importantes e as comunica por meio de recursos visuais como estes. As expressões do rosto e do corpo das personagens demonstram suas características, pensamentos e emoções. O cenário mostra o lugar onde se passa a história. As cores variadas indicam diferentes momentos da narrativa. Segunda questão. Conte a um colega o que foi narrado na história de Calvin Haroldo. Nesse caso, você não vai poder contar a um colega. Mas você pode contar a um irmão, a um pai, a mãe, né? Assim por dentro, para que ele participe da atividade junto com você. Agora responda. O que você contou que não está escrito nos balões da fala? Letra B. Qual narrativa foi mais longa? A contada por você ou a dos quadrinhos? Por quê? Como foi contada a história, né? Três. A história está dividida em duas tiras. Observe atentamente ali em cima. Em seguida, responda. A. Quem está olhando para Haroldo? B. Por que os quadrinhos mudam de cor? C. Além da mudança de cor, quais são as outras diferenças entre os quadrinhos e o que elas revelam? Né? Vocês vão responder pergunta a pergunta com cuidado. E todas as explicações estão sempre anterior, na página anterior ou assim, certo gente? Letra D. Qual é a intenção do autor a usar balões de fala além de expressões corporais? Aí vocês vão dizer direitinho o porquê, certo? Releia o terceiro quadrinho da tira superior. Observe a forma como a palavra não está escrita. Veja direitinho aí como é no terceiro quadrinho, né? Por que o autor escreveu a palavra dessa forma? Fique sabendo mais uma vez, vamos lá. A escrita de palavras é negrito, o uso de letras grandes e a repetição de letras em algumas palavras também são recursos visuais, que servem para indicar o tom de voz, os sentimentos, as reações das personagens diante de algum acontecimento. 5. Explique a fala de Haroldo no último quadrinho da história. Aí vocês vão ver aqui no último quadrinho como foi a fala de Haroldo, vocês vão explicar aqui, certo? Esse fique sabendo, gente, está dizendo o quê? Quando as letras são maiúsculas, geralmente é para dar uma ênfase maior, né? Tanto na questão de, como é que eu posso dizer? Como se a pessoa estivesse falando alto ou coisa parecida, para dar mais ênfase, né? Quando está em letra maiúscula e em negrito, certo? Vamos lá, de olho na linguagem. Releia a fala de Haroldo. Isso, perfeito! O que ela significa na história? O que ela significa na história, né? Letra B. Que sentimento é expresso nessa fala? E aí, o que vocês acham? Qual é o sentimento que essa fala demonstra? Letra C. As frases usadas por Haroldo são interjeções? Ou, é uma afirmação, gente, eu li errado. Vamos voltar. Voltando. As frases usadas por Haroldo são interjeções. Isso é uma afirmação, né? De que as frases são interjeções, certo? Escreva as frases que substituam essas interjeções. Outro, fique sabendo, né? E vamos lá. Nas histórias em quadrinhos, as interjeções são importantes recursos para expressar com mais intensidade emoções ou sentimentos como admiração, entusiasmo, alegria, dor, medo, etc. Geralmente, são acompanhados de pontos de exclamação, não é isso? Então, o que é que acontece? Vocês vão responder toda essa atividade, certo? Depois que vocês responderem essa atividade, vocês vão pegar e vão enviar foto para a professora de português de vocês, certo? Lembrando que qualquer dúvida que surgir, a professora sempre estará disposta a tirar as dúvidas, certo? Se for em relação, no caso, aos slides, é só voltar à aula, assistir de novo e dar uma olhadinha nos slides ou então assistir à aula por completo, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de português da semana, né? Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima aula, né? Um abraço bastante apertado, bem apertado mesmo, certo? Um beijo no coração, até a próxima, confia em Deus!